é só puxa a linha e essa puxa a linha você só puxa a linha puxa rápido a linha puxar mais rápido ali e é só e é só ó aí seguinte só aponta a vara para mim aqui ó e essa é o fly amigo é fly fly é fly não é beijo primeiro peixe do joão no fly valeu joão pois é bem é bem para a escaparada né brother tá essa foi cem por cento seu bater o pulou você já arremessou em cima do peixe esse esse foi cem por cento brado e é bonitinho aí é o seguinte vamos pegar essa linha você solta a linha da mão solta a linha não solta ali solta a linha daqui e isso é de segura aqui assim mas não prende a linha levanta a vara não solta a linha deixa ela correr na sua mão isso aí põe a vara para trás aí pega a linha na mão entendeu solta a linha aí solta a linha solta a linha linha tá então você põe a vara para trás que aí a linha vem você e é só isso aí cem por cento seu peixe brado cem por cento se eu e aí e aí e aí aí e aí amigo International e aí eu é amigo agora e se eu seguir aqui aí assim aí aí vai para ir embora né pera aí beleza deixa é isso aí espera um momentinho o quebrada pode soltar seu peixe e vai lá peixinho parabéns joão primeiro peixe no fly a gente não esquece não é o primeiro é o segundo né é certo olha aqui valeu obrigado